E aí eu falei, não, beleza, mas eu quero continuar, ele falou, tá, mas você pode ter feito colateral Só que assim, enfim, a gente acha que essas merdas nunca vão acontecer com a gente, mas acontecem E aí eu sempre tive muito cabelo, nem imaginei que isso pudesse acontecer Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é o tal do vídeo do antes e depois das aplicações de enzima A galera aqui do YouTube, vocês já estão perguntando direto Tiago, fala do antes e depois, mostra a foto e tal Porque eu gravei um vídeo, esses comentários, no caso, eles estão no primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal Quando eu comecei a fazer as aplicações de enzima E aí lá nos comentários tem várias pessoas, Tiago, mostra o antes e depois, cadê o antes e depois e tal A galera que me segue lá no Instagram já viu o antes e depois, porque eu já postei um Reels lá mostrando Então se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando sobre esse tipo de coisa por lá também Aproveita e já me segue no TikTok também, porque tem conteúdos diferentes aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok Cada rede eu tenho feito um conteúdo diferente E aí é o seguinte, o antes e depois eu vou botar aqui pra vocês, sem muito rodeio É esse ó, esse aqui é o meu antes, assim estava o meu cabelo Quando eu comecei a fazer o tratamento aqui em São Paulo, na clínica da Ana Prado E aí no dia que ela gravou esse antes aí, ela gravou, não foi nem no meu celular, ela gravou no dela Eu tinha uma noção que o meu cabelo tava ralo Quando eu passava a mão assim, eu sentia que ele tava ralo E aí eu falei, cara, não quero nem ver esse vídeo e essas fotos do antes Porque quando acabou, ela ia passar pro meu celular Ela até veio me mostrar, eu falei, não Ana, eu não quero ver por quê Eu já tenho noção, passando a mão em alguns vídeos que eu virei de costa e tal Mas os vídeos que eu gravo lá pro Instagram e pro TikTok Eu já percebi que tá dando pra ver o meu couro cabeludo Então assim, eu nem quero ver, porque eu me conheço Eu sei que eu vou ficar com a autoestima lá no chão, lambendo assim a rua Então eu prefiro nem ver Pra você que tem queda de cabelo, sabe do que eu tô falando Gente, é sério, a autoestima vai lá, ó, no fundo do poço É um negócio assim, surreal Eu sei que é só cabelo Beleza, pra mim não é só cabelo Mas pra algumas pessoas pode ser, é só cabelo Mas pra mim não E assim, cara, isso mexeu com a minha autoestima num nível surreal E isso sem eu ver o vídeo Tanto é, Victor, deixa aí na... Quando eu te mandar os vídeos Deixa um que ela fala que ela vai me mostrar E eu falo que eu não quero ver Não, Ana, eu não quero nem ver Me mostra só depois, quando a gente gravar o depois Porque eu não quero ver agora Pra vocês verem que isso foi real Mas nem preciso mandar essa foto agora, não Guarda Manda só o depois É, o Dict Vamos guardar aqui na... Sério, às vezes eu acordei desesperado Botando a mão na cabeça Falei, meu Deus, era só um sonho Nossa A gente gravou E aí eu fiz essas aplicações Durante dois meses e pouco Que deram cinco sessões E aí é uma sessão por semana E eu vou mostrar agora, ó Esse aqui é o depois Pois é, gente É surpreendente Não fiz implante de cabelo Não foram só as aplicações de enzima Porque eu fiz muito mais coisas E eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Mas pra mim Assim, no meu psicológico pelo menos Uma das coisas que mais deram resultado Sem dúvidas Foi a aplicação de enzima É... De tudo que eu fiz Eu acredito que tenha sido, né? Porque eu fiz tanta coisa junto Que não dá pra saber exatamente Qual foi a que deu mais resultado Mas eu acho que foram as aplicações de enzima Mas aí, o que tem nessa aplicação de enzima? Que enzimas são essas, Thiago? Dentro dessa seringa Vou deixar um vídeo aqui mostrando pra vocês a aplicação Essa daqui é a aplicação injetável mesmo no couro cabeludo Essa aplicação aqui Dentro dessa seringa aí As enzimas são Tem minoxidil Tem fatores de crescimento Tem vitaminas Tudo ali pra estimular o crescimento do cabelo E também pra fortificar o cabelo que já tem em volta E aí, esse protocolo Lá na Ana onde eu fiz Na Ana Prado Ele é dividido da seguinte forma Uma semana a gente faz a aplicação no couro cabeludo Com a seringa Como essa que eu mostrei Na semana seguinte a gente faz um microagulhamento Que já é esse outro aí Na ponta dessa caneta Tem várias agulhas Que ela vai passando Vai fazendo microfuros ali No couro cabeludo E aí, ela vem aplicando É... Jogando, né? As enzimas ali com essa seringa Mas tá sem agulha Então ela joga a seringa Joga o líquido no couro cabeludo E vem perfurando com essas microagulhas Pra poder esses ativos entrarem no couro cabeludo Só que assim, gente Antes desse tratamento De começar É feita uma avaliação Nessa avaliação Ela olha o couro cabeludo com uma lupa E aí, se no que ela olhou Ela vai ver os folículos Se os folículos estiverem cicatrizados Não adianta fazer essas aplicações aí De enzimas Porque não vai crescer cabelo Porque o folículo tá fechado Tá cicatrizado Nesse caso Tem que ser um implante Mas, se ela fizer essa avaliação E ver que os folículos estão ali Sem cabelos Mas eles estão ali Não estão cicatrizados Vale você fazer a aplicação de enzima Porque vai nascer cabelo ali A questão... A situação é De que adianta você regar uma terra Se ela não tem semente? Você vai regar, vai regar, vai regar Não vai nascer planta ali Porque não tem semente naquela terra Naquela... Tipo, na areia da praia Você ficar regando a areia da praia Você só vai ficar molhando E nada vai acontecer Diferente se você regar uma terra Que tem uma semente Com o tempo Essa semente vai germinar E vai nascer ali A planta, a árvore, enfim Mesma coisa o nosso couro cabeludo Se o folículo tiver cicatrizado Não adianta fazer a aplicação Porque não tem nada pra nascer ali Mas se o folículo tiver ali Mas tiver sem cabelo Mas não tiver cicatrizado Vale a pena fazer as aplicações Porque o cabelo vai nascer dali E aí uma outra pergunta Que alguns podem fazer aqui Pô, Tiago Mas o vídeo que tem aqui no canal Que você começou a fazer essas aplicações Tem mais de um ano Sim, tem mais de um ano Por quê? Antes eu morava no Rio E aí eu comecei a fazer Essas aplicações lá no Rio Com a doutora Mariana Que é a dermatologista Tem vários vídeos com a doutora Mariana Aqui no canal E aí eu fazia essas aplicações lá no Rio Começou a me dar um resultado Só que eu mudei pra São Paulo Parei de fazer as aplicações E aí foi onde o cabelo Ficou ralo de novo Caiu e eu fiquei com essa falha Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo E aí é o segundo ponto Que eu quero chegar aqui Primeiro, né Explicando isso daí O vídeo que eu postei aqui no canal Foi quando eu comecei O tratamento lá com a doutora Mariana Antes de mudar pra São Paulo Mudei pra São Paulo Não continuei tratamento Tive a queda maior Fiquei com o cabelo Com esse buraco aí na cabeça Como vocês viram Comecei a fazer o tratamento com a Ana Fiz cinco sessões Ou seja Uma sessão de aplicação Outra sessão de microagulhamento Uma sessão de aplicação Outra de microagulhamento Enfim, né Isso aí Uma por semana Totalizando aí Quase uns dois meses, né Um mês e pouquinho Que foi quando eu gravei Esse depois aqui Hoje em dia tem muito mais Eu acho que eu já tô chegando A uns três meses Já fazendo essa aplicação Só que esse antes e depois Que tá gravado aí É de quando Eu tinha feito A quinta sessão A gente gravou esse depois E aí é outro caso Ah, você vai ter que fazer Essa aplicação pro resto da vida Senão o seu cabelo vai cair Em alguns casos, sim Então você precisa fazer Uma avaliação Pra saber qual é o seu caso O meu caso A gente ainda tá entendendo Qual foi a questão De eu ter tido a queda de cabelo Eu acho que foi por conta Da reposição hormonal Vou falar assim Porque senão o YouTube Vai tirar o meu vídeo do ar Mas reposição hormonal Conhecido como Então enfim Foi isso que eu tomei Eu tomei com endócrino Na época Mas chegou um período Que ele falou assim Tiago, se passar daqui pra lá O seu nível de testosterona Já tá alto Você pode ter efeito colateral E aí eu falei Não, beleza Mas eu quero continuar Ele falou Tá, mas você pode ter efeito colateral Só que assim Enfim, a gente acha Que essas merdas Nunca vão acontecer com a gente Mas acontecem E aí eu sempre tive Muito cabelo Nem imaginei Que isso pudesse acontecer Mas enfim Se for parar pra ver Todos os efeitos colaterais Que eu poderia ter A queda de cabelo Tá até aceitável Porque agora Já tá até sendo resolvida Essa questão Por conta disso Se foi por essa questão Hormonal De eu ter tomado e tal Pode ser que eu não precise Ficar fazendo essas aplicações O resto da vida Mas se for uma coisa genética A Ana me explicou Que aí sim Teria que fazer essas aplicações Mas não precisa fazer Toda semana Como eu tenho feito Com o tempo Pode passar E aí vai fazendo De 15 em 15 dias Depois uma vez por mês E depois até Sei lá De 6 em 6 meses Então cada um Tem que ir percebendo ali Sentindo qual é A sua situação Assim Eu continuo o tratamento Tanto Porque tem pouco tempo Que eu fiz E aí eu quero Encher mais Engrossar o cabelo E também tem as entradas Aqui ó As entradas Ainda não preencheram todas Dá pra ver Que tem os cabelinhos Nascendo aqui Mas assim Ela ainda não encheu Não fechou Então por isso Que eu continuo fazendo Esse tratamento Lá com essas aplicações De enzimas Como eu falei No início do vídeo Não foram só as aplicações De enzimas Que eu fiz Além disso Eu usei um shampoo Que eu até Deixa eu pegar ele Pera aí Até molhado Porque eu peguei lá do banheiro Que eu tinha esquecido É esse shampoo aqui Que ele é da Manual Tem até um vídeo aqui no canal Que eu falo sobre o tratamento Da Manual Pra queda de cabelo Nesse processo Do antes e depois Que eu mostrei aí Pra vocês O único produto Da Manual Que eu usei Foi o shampoo Eu não fiz uso Dos outros medicamentos Embora agora Eu esteja fazendo uso Também da finasterida Da Manual Mas Além do shampoo E da aplicação de enzima Eu também tomei Um medicamento manipulado Quem passou esse medicamento Pra mim Foi a Ana Ela tem lá Na clínica dela E é um medicamento Que não precisa de Não precisa de uma De uma receita médica O que eu quero dizer Não é que não precisa De uma receita Você precisa da receita Pra você levar lá Pro laboratório Mas as dosagens Que tem ali Não é uma dosagem Que precise Da prescrição De um médico Então por isso Que a Ana Tem lá na clínica dela E ela só copiou Pra mim lá E eu levei Pra farmácia E eu tomei Esse manipulado Durante 3 meses E aí As 3 coisas Que eu fiz Pra esse antes e depois Aqui que eu mostrei Pra vocês Foram As aplicações de enzima Usar esse shampoo Aqui da Manual Que eu mostrei pra vocês Esse manipulado Que a Ana Fez pra mim lá Não vou passar Receita aqui pra vocês Pra evitar Qualquer tipo de problema Você precisa ir Numa clínica Num dermatologista Ou enfim Numa clínica Que faça Caso a Ana Ela não é dermatologista Mas esse tipo De procedimento Pode ser feito Por uma biomédica Que é feito Pela Carol Lá na clínica Da Ana Prato E aí De qualquer forma Você precisa passar Em algum desses profissionais Pra eles te avaliarem E dizerem aí Qual é o seu caso E aí Eu to mostrando aqui Pra vocês Pra vocês verem Que não necessariamente Precisa de um implante Porque assim Um implante Ele é bem mais caro O valor desse procedimento Já tava esquecendo de falar Ele é R$1.300 Cinco sessões Então Esse tratamento Esse antes e depois Que eu mostrei pra vocês aqui Que foi na quinta sessão Isso aqui Custou R$1.300 Beleza? Então já tá incluído A aplicação Com a seringa Tá incluído também O microagulhamento Esse é o valor Lá na clínica Da Ana Prato Vou deixar os dados aqui Da clínica Endereço Vou deixar tudo aqui Na descrição do vídeo Caso você seja aqui De São Paulo E queira ir lá na Ana Tá aqui o lugar Que eu fui Se você não for de São Paulo Você procura uma clínica Aí na tua cidade Que faça Esse tipo de procedimento Só que assim Você precisa ficar bem atento Na avaliação Por quê? Quando eu mostrei lá No Instagram Tiveram alguns caras Que falaram Pô Tiago Faça esse tratamento E não tive esse resultado Não tô tendo esse resultado E aí Ficaram na dúvida E aí o que pode Conversando lá Com a Ana e com a Carol O que pode ter acontecido é Primeiro No caso desses caras O folículo deles Pode ser que esteja cicatrizado Então como eu falei Não adianta fazer Que não vai nascer cabelo Outro caso Pode ser que De repente As enzimas Que estão aplicando neles Não sejam as enzimas Adequadas Porque assim A Carol e a Ana Elas veem as enzimas Para cada situação Então Pode ser que as enzimas Que esses caras Estão aplicando O lugar Enfim né De repente Não fez a avaliação Correta De quais enzimas Estão aplicando neles E aí Por isso Não tá tendo Esse resultado Que eu tive Então São isso Essas são as duas coisas Acho que eu falei tudo Não quis fazer um roteiro Para esse vídeo Quis sentar aqui Contando para vocês Assim como eu conto Para os meus amigos aí Inclusive tem uma amiga minha Que tá fazendo um tratamento Lá também E aí ela começou A fazer o tratamento lá E eu quis gravar esse vídeo Assim como eu sento Para contar para os meus amigos Não fiz roteiro Mas eu acho Que eu não esqueci Nenhuma informação aqui Mas se eu esqueci Deixa aqui nos comentários Que eu vou voltar aqui E vou respondendo De repente se eu tiver esquecido Muita coisa Ou uma coisa muito importante Posso gravar um outro vídeo Aqui no canal Contando para vocês Beleza? Ah tá Uma coisa que eu vou falar Que provavelmente vocês vão perguntar Se dói Olha gente Essas aplicações Ela ali Nas enzimas Tem anestesia Tem um anestésico ali Precisa ter esse anestésico Porque se não tiver Dói demais Eu já contei para vocês Que eu cheguei a começar Um tratamento desse lá no Rio Antes de fazer com a doutora Mariana Na verdade No intervalo Ai eu já contei essa história Vai ficar grande aqui Fazia o tratamento com a doutora Mariana Mas lá com a doutora Mariana Eu fazia em forma de permuta Uma clínica lá no Rio Entrou em contato comigo E eles queriam pagar A publicidade desse tratamento Fui fazer o tratamento Nessa clínica Só que eles não tinham anestésico A menina começou a fazer As aplicações E eu não aguentei Gente É uma dor insuportável Então precisa ter um anestésico E aí foi Eu falei com a menina Eu falei Não, peraí Tá doendo demais Ela Ah não É assim que dói É assim mesmo Eu falei Não, não é Porque eu fazia esse tratamento Com a doutora aqui E eu não sentia essa dor Eu falei Quais são as enzimas que tem aí E a menina pegou lá O rótulo da parada Foi me falando todas as enzimas E eu falei Não tem nenhum anestésico Ela Não Eu falei Então é isso Precisa ter o anestésico Óbvio Não tem como suportar isso daqui Eu tô praticamente querendo a morte É uma dor insuportável Tá dando agulhada no meu couro cabeludo E não tem anestesia Isso tá doendo muito Quem me segue aqui sabe Que eu tenho uma tolerância pra dor Bem, bem alta Então assim Pra eu sentir dor O negócio tem que ser assim Muito louco Porque eu realmente não sinto muita dor Então assim Sobre dor É isso gente Tem um incômodo Óbvio que vai doer um pouco Porque né gente É a agulhada que tá dando na tua cabeça Então vai doer um pouco Mas é uma dor suportável Se tiver anestesia Eu não faria um tratamento desse Sem anestesia Porque assim Eu já comecei um E é uma dor sinistra demais Eu saí de lá E eu fiquei o resto do dia Com dor de cabeça Diferente de quando eu faço lá Com a Ana E quando eu fazia com a doutora Mariana Lá no Rio Eu saia de lá E fazia Ia fazer minhas coisas No meu dia a dia Normal Às vezes fazer aplicação de dia De manhã E viver o resto do dia Sem dor de cabeça Tudo certo Então tem que ter anestesia Porque dói E aí com anestesia Vai doer menos E fica suportável O microagulhamento Que são as agulhas Entrando na caneta Que eu falei aqui Eu praticamente não sinto Sinto um pouco aqui na frente Porque essa parte aqui A pele é mais sensível Mas aqui Aqui atrás O microagulhamento Eu nem sinto Parece até que é uma massagem A Renata Que eu falei Que é a minha amiga Que faz lá Ela até dorme Fazendo a parte Do microagulhamento Porque ela falou Que sente que relaxa muito Então vai de pessoa Para pessoa E aí já estou respondendo Essa questão para vocês aí Como eu falei com vocês Vou continuar o tratamento Porque eu quero preencher Aqui essas entradas E quando tiver um antes E depois aqui das entradas Eu posso gravar um outro vídeo Aqui para mostrar para vocês E botar tampa no caixão De procedimento concluído Com sucesso Cabeleira voltou ao normal Para quem me segue Eu vou deixar uma foto aqui Que a galera da antiga Vai lembrar né Mas a galera mais recente não Vou deixar uma foto aqui De como era o meu cabelo Cara eu tinha muito cabelo Nunca na vida achei Que eu teria algum tipo De problemas com queda de cabelo E aí fica aqui também Um taco na cara Para a galera que dizia Que eu estava jogando dinheiro fora Que era perda de tempo e tal E não tinha como reverter Que era para eu me conformar E ficar careca Não precisei me conformar Tem tratamento A tecnologia está aí Para isso Os procedimentos Só não trata Quem não quer Óbvio que Esses caras Que estavam falando isso A maioria quando eu ia ver o perfil Eles eram carecas E aí das duas uma Ou não procurar No tratamento Ou os folículos São cicatrizados Mas aí se o folículo Tiver cicatrizado Pode fazer um implante É um pouco mais caro É um pouco mais caro Mas tem solução para isso Só que para você fazer o implante Você precisa ter uma área doadora Então se você já tiver careca A cabeça inteira careca Não tiver uma boa área doadora Aí meu filho É se conformar em ser careca Ou colocar uma prótese capilar também Tem um amigo que usa prótese capilar Fica super natural Posso gravar um vídeo aqui Falando sobre prótese capilar Ver com ele De ele tirar a prótese Ele tirou já uma vez para mim Ele levantou Eu fiquei No dia que ele me contou Ele falou que ele usava prótese Eu falei Mentira Você está de sacanagem Ele falou Não é sério Na hora que ele levantou assim Eu falei Gente É muito perfeito Gente É muito perfeito É muito perfeito Enfim Se vocês quiserem Posso gravar um vídeo aqui no canal Falando sobre prótese capilar também Beleza? Então é isso Acho que eu tirei todas as dúvidas Estou falando aqui no modo 2.0 lá do WhatsApp Mas é para o vídeo não ficar tão longo Se assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Tratamento Que eu vou saber que você assistiu até o final E já fica um recado aí para a galera Que começou a ter queda de cabelo Procura um tratamento Você não precisa se conformar Caso você não queira Pode procurar tratamento Porque tem solução Vou deixar aqui na tela de novo Esse aqui foi o meu antes Esse foi o meu depois Encaminha esse vídeo aí Vou deixar aqui na tela Enquanto Vitor Deixa aqui na tela Pega esse vídeo Encaminha para algum amigo seu Esteja com queda de cabelo Printa Manda para ele Fala Olha esse é o antes e depois Existe solução Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Música Música É só...